O presidente de honra da OAB de Minas Gerais, doutor Raimundo Cândido Júnior, visitou São João del Rey no último final de semana. Ele foi recepcionado pelo presidente da 37ª subsessão da OAB em São João del Rey, doutor Vitor Agostini, e pela vice-presidente, doutora Juliane Menezes, em um almoço institucional. Estou muito feliz de estar mais uma vez em São João del Rey, esse berço da democracia, para fazer uma visita aos colegas advogados, sobretudo na presença do presidente Vitor, que foi reeleito merecidamente, para aplaudi-lo, cumprimentá-lo, em nome do Antônio Fabrício, nosso novo presidente da OAB, e dizer que eu estarei fazendo uma ligação das subsessões com a seccional, e vim dizer isso a ele e aos colegas de São João del Rey, que podem contar conosco. Eu quero dizer que é muito bom estar sempre em São João del Rey, ontem sempre fui muito bem acolhido, e quero usufruir cada vez mais dessa solidariedade do povo amigo dessa cidade. Considerado um líder da Advocacia Nacional, doutor Raimundo Cândido Júnior, venceu as eleições para ocupar o cargo de presidente da OAB de Minas Gerais por quatro vezes. Para ele, o novo Código de Processo Civil, discutido recentemente no Congresso da Magistratura e do Ministério Público na cidade de Tiradentes, traz a busca por conciliação e meios alternativos na justiça. O novo Código de Processo Civil não vai resolver o grave problema da justiça brasileira, que é o problema da morosidade. Nós somos 200 milhões de brasileiros e há 100 milhões de processos. Nenhum país no mundo consegue organizar uma justiça com tantos e tantos processos. Mas o novo Código vai trazer um espírito maior de conciliação, de busca por meios alternativos da justiça, porque o judiciário está se revelando falido para dar conta da demanda. Então é preciso que os advogados estimulem os seus clientes à conciliação, à mediação, à composição. Então, este é o grande foco, este é o grande norte deste novo Código. Agora, uma coisa importante para os advogados é a valorização dos honorários e advocatistas e também a questão das férias florestas. Porque eu costumo dizer que está escrito na Constituição que o advogado é mais do que Deus. Mais do que Deus por quê? Porque Deus fez o mundo em seis para descansar no sétimo dia. Nós advogados não temos um dia sequer de descanso, porque não há férias para os advogados. E este novo Código procura resolver este problema, determinando uma suspensão dos prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro, para que possamos usufruir com a nossa família desses bons festejos do fim de ano e descansar um pouco para recuperar as energias, para enfrentar essa luta em prol da advocacia e da democracia. O presidente da 37ª Subsessão da OAB em São João del Rey, Dr. Vitor Agostini, falou da importância do papel interlocutor entre o interior e a capital exercido pelo Dr. Raimundo Cândido Júnior. A visita de Raimundinho nos traz profunda felicidade, pois ele representa o que há de mais nobre na advocacia, a união do interior com a capital, uma advocacia nobre, tradicional e muito querida por toda a comunidade. Nós precisamos entender que ele é o grande interlocutor do interior para com a capital. E com isso, esta visita, este almoço institucional, para tratarmos temas da advocacia local, das necessidades da nossa subsessão e das necessidades da advocacia como um todo no cenário nacional, é muito importante. A vice-presidente da 37ª Subsessão da OAB em São João del Rey, Dr. Juliane Menezes, destacou a luta de Dr. Raimundo Cândido Júnior pela dignidade da comunidade jurídica e pelos direitos do livre exercício da advocacia. Nós estamos aqui hoje recebendo, o nosso presidente Victor Agostini está recebendo o Dr. Raimundo Cândido Júnior, que é um dos ícones da advocacia nacional. Dr. Raimundo percorre essas Minas Gerais, tem percorrido, explanando sobre as inovações do novo Código de Processo Civil. Mas é importante ressaltar que Dr. Raimundo, conhecido como Raimundinho afetuosamente, ele percorre essas terras desde sempre, lutando pela dignidade do advogado, lutando pela preservação dos direitos, do livre exercício da advocacia. Então é muito importante essa vinda dele hoje, a gente se sente muito honrados com a vinda do Dr. Raimundo, mas é importante dizer também que o nosso presidente está hoje recebendo em nome de todos os advogados da 37ª, o Raimundinho, e tratando de interesses da classe, especialmente da 37ª Subsessão de Minas Gerais. Que interesses são esses? Ora, são muitos. Dr. Raimundinho hoje vai ser um interlocutor, sempre foi interlocutor com a presidência, tendo em vista a sua importância, sua respeitabilidade e sua confiabilidade diante de todas as diretorias que assumem a OAB Minas Gerais. De forma que o Dr. Victor hoje está aproveitando a presença, além de recebê-lo carinhosamente, que é sempre uma honra, como eu disse, mas também para tratar dos interesses da 37ª, como a construção da nova Casa do Advogado, a nova sala da OAB no presídio e outros interesses. É importante dizer que o Dr. Victor Agostino, nosso presidente, não perde tempo. Está sempre trabalhando e honrando o slogan de sua campanha e de sua vida na advocacia. OAB para todos.